Quem é ligado sabe que o leite vegetal é uma tendência no mundo todo. E a Vigor não poderia ficar de fora. O que você está aprontando aí? Estou fazendo uma panqueta. Os novos leites 100% vegetais da Vigor são perfeitos para todo mundo. É leite? É leite, 100% vegetal. Ah, esse aqui você pode tomar, quer provar? Claro. Aí. E aí? Bom? Nossa, é bom mesmo, né? Que dá pra fazer tudo, panqueca, boa, 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 boa. Sabores arroz, amêndoa, amêndoa sem açúcar, coco e coco com chocolate. Prontos pra usar na receita ou pra beber puro. Novo Vigor 100% vegetal. Experimente.